muito bom dia meus amigos que acompanha o canal tv esperança do paraná hoje gravando esse vídeo mostrar essa esse fenômeno da natureza geou novamente e hoje está fazendo agora nesse momento menos dois graus menos dois graus né então portanto dois graus negativo olha só ó aqui é gelo mas capinzinho já tá seco a esse gelo ó ó esse gelo ó e o incrível que até na copa das árvores vou ver se consigo mudar aqui pra vocês verem na copa das árvores tem gelo olha que coisa é isso há muito gelo é ó ó e o ok maravilha deixa puxar um suma igual só já tá vindo já vai derreter o gelo com certeza olha só que coisa linda é muito fria é impossível a gente não está com cachecol com a touca e aqui é um rio deixa eu chegar mais perto do rio aqui Olha só esse branco Que vocês estão vendo aí É puro gelo Nessa arvorezinha aqui Olha só, tudo branco Ontem já deu geada e hoje De novo Olha só Ali é um córrego E olha Esses brancos que vocês estão vendo aí É simplesmente gelo Da geada Que coisa linda E ontem à tarde caiu até uns flocos É o tal de chuva gelada que eles falam Não é bem neve, mas é quase neve Olha só que coisa linda Deixe seus comentários Se inscreva no canal, se você não é inscrito E dá seu like Gravando hoje Esse fenômeno da natureza Tudo branco de geada Olha só, já está vindo ali Já está apontando E daqui a pouco vai derreter tudo esse gelo Um abraço meus amigos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau